Ministro, agora vamos a Palmas, em Tocantins, conversar com a rádio 96FM de Palmas, Rubens Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de perguntar, se for falar um pouco sobre a questão da extensão rural. O governo federal, através da Embrapa, transfere muita tecnologia aí, quando essa transferência é feita, deve ter sido feita pelos inspecionistas rurais. Em alguns lugares, aqui no Tocantins, por exemplo, acontece isso. Há poucos inspecionistas rurais, o órgão estaria um pouco fragilizado, quase sucateado. Enfim, como é que isso falasse um pouco sobre a questão da importância da extensão rural, aliás, com o dia do inspecionista e com o lado aí, no início do próximo mês. Bom dia, Rubens Gonçalves, da 96FM de Palmas e toda audiência em Palmas e região, no estado de Tocantins. E, de fato, infelizmente, a extensão rural foi quase extinta no Brasil, nos anos 90. Isso impactou muito duramente na produção da agricultura familiar. Uma determinação do presidente Lula, houve uma retomada e investimentos, tanto para o fortalecimento, algumas hematés tinham sido extintas, estão sendo recriadas ou empresas ou agências, mas foram disponibilizados vultosos recursos em convênio com governos estaduais e com essas empresas. E a presidenta Dilma determinou prioridade absoluta para a assistência técnica, só para a nossa audiência ter ideia, Rubens. Nós não contingenciamos e liberamos toda a dotação orçamentária, o financeiro, de 2011. E o nosso propósito, agora, recentemente, ampliamos e fortalecemos a assistência técnica, tendo a assistência técnica como eixo central de apoio à inclusão produtiva no Brasil sem miséria. Estamos avançando, inclusive, tecnicamente e em recursos. E a nossa expectativa é que possamos continuar nesse sentido, porque, sem assistência técnica, não há produção sustentável da agricultura familiar. E, por isso, vamos continuar a investir. Temos a nossa lei geral da assistência técnica. Vamos realizar, o ano que vem, a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica. E tenho convicção de que, dali, sairão diretrizes que contribuirão para que nós aperfeiçoemos a política de assistência técnica, em particular para a agricultura familiar, mas para o rural brasileiro, Rubens. Rubens, você tem outra pergunta? Sim, cara, o senhor gostaria de saber, estou falando da nossa realidade especificamente, o ministro, quanto eu entendi, ministro, nessa realidade é nacional, quer dizer, nós temos um problema de extensão rural em nível nacional, e não apenas aqui na região norte, que é o doutor que fiz, é isso? Exatamente, Rubens. Nós temos que avançar muito no Brasil. A assistência técnica estava sendo extinta e o presidente Lula, quando assumiu, determinou que nós retomássemos a assistência técnica no Brasil. A presidenta Dilma confirmou e tomou providências e nós executamos orçamento e fizemos novas chamadas públicas. Então, de fato, esse era um problema nacional. Claro que em alguns estados esse é um problema que está agravado e você está dando o seu depoimento do seu estado, mas esse é um problema nacional e todas as hemateses, os governos estaduais e as cooperativas de assistência técnica e empresas têm acesso às chamadas públicas que o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Secretaria da Agricultura Familiar, ao realizar as chamadas públicas, permite o acesso a esses recursos e o início de uma política pública de fortalecimento ou de retomada da assistência técnica estadual, Rubens.